Olá galera, beleza? Tudo bem? Como vocês estão? Bem, estamos de volta a nossas constantes e sistemáticas avaliações de domingo sobre o mercado de criptomoedas e mercados americanos. O vídeo que vocês ouvir agora vai ser o vídeo que eu vou falar sobre o mercado de criptos. Logo a seguir será o vídeo do mercado de americanos. O mercado americano está bem diferente do mercado brasileiro. O mercado americano segue na tendência de alta que ele vem trabalhando. Enquanto que aqui a gente já virou uma tendência de baixa, o mercado brasileiro em si. Vamos olhar aqui o universo de criptos nesse momento, o que ele está afrontando, o que está acontecendo. Então o primeiro ativo que nós estamos olhando é o BTC contra a dólar Tether. O BTC continua operando dentro de uma região de lateralização. Podemos, por assim, entender como realmente no prazo mais longo o BTC é de alta, já que a gente observa fundos e topos cada vez mais ascendentes. No prazo mensal, isso fica muito claro. A gente tem fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. No mês passado, inclusive, o BTC formou uma movimentação de 1,2,3. O que é o 1,2,3? Mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta. Isso aqui, usualmente, caracteriza um fundo dentro de uma tendência de alta. E, usualmente, o sinal de fundo é disparado, toda a máxima do que é no número 3, ela é rompida. Então, na ruptura de 68.630, nós estaremos acionando um movimento de fundo dentro do BTC. A gente fez aqui, por exemplo, mínima, mínima, mínima. Foi acionado algum tempo depois. Mínima, mínima, mínima. Quando a ruptura máxima acionou. E, aqui, novamente, a gente ficou esperando que aconteça essa ruptura que não aconteceu. E é isso que me seria uma nova perna de alta dentro do BTC. Então, o número mágico que vai mexer com o BTC é 68 mil. Aqui, no caso, a ruptura da máxima do que é no 3. 67, perdão. 66 mil e 800 dólares é o ponto que, ao ser rompido, dispararia com a nova perna de alta no gráfico mensal do BTC. No gráfico semanal, a gente vê que a gente está aqui construindo o possível pivô de alta. O pivô de alta é quando o mercado faz... Vem fazendo topos e fundos descendentes. E o mercado faz um topo, um fundo mais alto que o prévio e igual que o topo anterior. Então, isso é pivô de alta e é isso que muda uma tendência. Nós poderíamos dizer que no gráfico semanal, a gente vai fazendo fundo, topo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais alto. E agora, nós já temos, inclusive, a possibilidade de o pivô de alta estar se formando no gráfico semanal para reiniciar a tendência de alta dentro do BTC. No gráfico semanal. No gráfico diário, a gente está finalizando a semana hoje, inclusive, por passagem, como um tendo ao pavio. Esse tipo de quema, um tendo mais estreito, geralmente, pronuncia uma barra muito ampla para a semana seguinte. Depois de uma barra estreita, nós temos barras amplas. Depois de barras estreitas, barras amplas. Depois de barras estreitas, barras amplas. Então, nós estamos, nesse momento, com uma barra estreita. Anunciando a possibilidade de um aumento de volatilidade, que pode ser para cima ou pode ser para baixo, a partir dessa semana que é iniciante. No gráfico diário, a gente vê aqui. O gráfico diário vem trabalhando diante de uma lateralização mais difícil ainda de ser interpretada, está bem mais complexo. No gráfico diário, a gente começa a perceber que aqui a gente tem compradores defendendo. 59 mil, 60 mil dólares, compradores defendendo. A gente fez recentemente um trap. Este aqui é o trap. O que é o trap? É a tentativa de perder o fundo anterior, que é rejeitada no que é no seguinte. Este é um trap. E poderíamos dizer que nós estamos usando laterais agora. Lateralizados com compradores defendendo 60 mil dólares, vendedores defendendo 64 mil dólares. Então, a briga está nesse range. Aqui os vendedores dominam, aqui os compradores dominam. E nós estamos observando brigas nesse cenário. Aproximamos 64 mil dólares e os vendedores já se apresentaram de novo. No 240 minutos, fica bem mais nítido esse retângulo que eu estava mostrando aqui para vocês. Então, é um retângulo. O retângulo é uma região onde os topos ficam no mesmo nível e os suportes ficam no mesmo nível. Ih, está muito baixo no áudio. Eu já vi aqui que está baixo no áudio. Deve ter melhorado agora. Agora deve ter melhorado. Muito bem. Então, agora que vocês conseguem me ouvir, a gente tem aqui, então, uma movimentação de lateralização. E dentro de zona de retângulo, usualmente o movimento fica sendo este. Logicamente que em algum momento o papel sai do retângulo. Como é que eu poderia operar isso daqui, Stomer? Cara, para mim, ou vou procurar por compras perto de 60 mil dólares, ou vou deixar romper 64. Faço nada nesse comprimento. Espero pullback e compro recuo em cima dessa nova região que será o novo suporte. Eu, classicamente falando, em termos de criptos, só gosto, mesmo de mercados normais, só gosto de comprar quando eu estou em cima de zonas de suporte. Que não é o caso agora. Nesse momento, não estamos em cima de zonas de suporte. Estamos em cima de uma zona de resistência. Então, aqui eu me retiro. Ethereum contra dólar, Tether. A gente vê que está dentro da mesma lateralização. E assim, não me entendo mal. Até acho que em algum momento essa resistência será rompida. No caso do Ethereum, a resistência é de 2.500 dólares. Mas eu não vou comprar aqui. Eu vou esperar que rompa. Tem mistério. Espero pullback e volto para cá. Para mim, o Ethereum quer retestar essa região que aqui encontra-se. 2.600 dólares e que era a order block. Ele tinha posicionado aqui o order block de venda, que foi o início desse movimento mais importante que era dentro do Ethereum. Então, aqui eu estou só olhando o Ethereum, mais que qualquer outra coisa. O Ethereum está bem mais fraco do que as outras criptomoedas. Porém, eu preciso que vocês prestem atenção ao Ethereum nesse momento. Por quê? Porque ele está em cima de uma zona de suporte. E como eu mencionei, é o melhor ponto que existe para comprar um ativo. É próximo do zone de suporte. Qual é o suporte? Cara, linha de extensão de alta. Essa linha de extensão de alta do semanal aqui, ela é uma linha de extensão de alta muito importante. Ela é uma linha de extensão de alta extremamente sólida enquanto suporte. Estamos tocando ela nesse momento. A gente tem topo anterior rompido aqui, funcionando como suporte também. Então, a gente tem região de linha e extensão de alta. A gente tem região de suporte. Topo anterior rompido. A gente tem retração, para quem gosta de Fibonacci, daqui até aqui. Tem para todos os gostos, como se diz. Retração de 38 passando aqui. Então, esta é uma região de suporte importante para o Ethereum. Ele cortou recentemente uma linha de extensão de baixa, que era esta. No diário fica mais clara essa linha rompida. Rompeu a linha. Rompeu a linha. Fez o pullback. E agora um duplo fundo. E Ethereum, para mim, está se preparando no gráfico diário, para voltar para essa área aqui. E, eventualmente, conseguindo romper o compilho de 2.700. Aí, busca este outro alvo aqui, muito mais adiante, 3.300. O fato é que, para mim, uma entrada nesse ponto tem um risco relativamente baixo. E que o meu stop ficaria abaixo de 2.260. E o meu alvo seria bem longo. Seria lá perto de 3.345. Então, a relação risco-benefício aqui, ela fica interessante dentro do Ethereum nesse momento. E eu sei, todo mundo tem comentado que Ethereum tem perdido espaço. Frente a Solana e outras. Vamos colocar aqui, para falar nisso, a Solana. O próprio Solana é quanto etéreo. A gente percebe que existe, sim, uma tendência de alta de Solana quanto etéreo. No gráfico semanal. No gráfico diário. Mas, no meu entendimento, a gente está se aproximando de uma zona de resistência bem importante. Que é essa área aqui. E, portanto, não surpreenderia que esse etéreo deu uma puxada. Isso aqui não produz pelo menos um recuo para essa área. Eu procurei comprar Solana quanto etéreo perto de 0.4092. Essa é a região que eu procuraria operar Solana quanto etéreo. Solana quanto etéreo, por outro lado, segue numa região lateralizada, mas segue bem mais forte que o próprio BTC. A lateralização dela já não é um... Não são topos e fundos mais baixos, como era no BTC, mas são topos e fundos de lado. Indicando que Solana, na tendência, está mais forte do que o próprio BTC. E isso interessa bastante. Quando a gente coloca um gráfico diário, a gente percebe que é um retângulo bem mais fácil de ser observado. Com compradores defendendo a região entre 121 e 127. Essa é a região que os compradores se apresentam. E os vendedores se apresentam em dois níveis diferentes. Os vendedores aqui são mais poderosos perto de 162 e perto de 188. Então aqui a gente tem uma breve linha de tendência de alta que consegue ser unida aqui nessa região toda. para empurrar o mercado neste caminho e possivelmente nas próximas horas, nos próximos dias, um reteste de 162 dólares seria o cenário mais provável dentro da construção gráfica que Solana está fazendo. Um ativo que nós operamos recentemente foi a SUI. Esse apel segue numa trecha de alta no semanal, numa trecha de alta no diário. E lá na área membros, nós conversamos sobre um possível trade sendo executado pelo meu modelo preferido de trading, que é esta entrada que foi feita aqui. Essa entrada foi muito bonita, muito elegante. O stop nessa região abaixo dessa área aqui, que era a order block anterior. Veja que aqui é a zona da order block última. Então o stop tem que estar debaixo dela. E aqui o nosso estocático, ele está nos avisando, procure por entradas. 1, 2, 3 sendo construído. A tomada de posição. E esse trade entregou 20%. Uau! E agora é óbvio que o cara dá uma realizada. O cara bota dinheiro no bolso, espera pelo próximo recuo. Espera se aproximar dessa nova zona. A gente já tem um order block desenhado aqui agora. Então agora eu vou tentar procurar, comprar novamente a SUI, perto de 1,90 dólar, o ponto principal para mim. Pet. Pet, cota dólar, tether. Pet, cota dólar, tether. No gráfico semanal, eu opero num lindíssimo canal de alta. Eu já desenhei esse canal aqui algumas vezes para os amigos. É um canal que me interessa de sobremaneira, sem dúvida. Conseguimos pegar uma linha que junta esses dois fundos subindo. E uma linha aqui nesses dois topos subindo. E essas linhas, elas são paralelas. Então se constrói um canal de alta. Além disso, a gente tem esse topo anterior muito importante que foi rompido aqui recentemente. E poderíamos ler todo esse movimento como um pullback desse movimento anterior. Então a SUI FET, no meu entendimento agora, inicia uma perna de alta, que tem como objetivo buscar mais ou menos essa altura aqui. Assim como essa perna foi trazida aqui. E nós estamos buscando esse alvo aqui. O que me entrega um alvo in FET lá para os 7 dólares e 21. E óbvio que quando eu faço isso e vejo isso, eu estou olhando que essas duas, três semanas de recuo que estão acontecendo aqui. Elas estão vindo na direção de uma zona de suporte, que é o topo anterior rompido. E quando eu coloco um gráfico diário, eu estou vendo claramente um topo anterior rompido. E foi testado uma primeira vez aqui. Uma segunda vez aqui. A gente consegue desenhar, não precisa ser nenhum mestre Jedi em análise técnica. Essas duas linhas unindo este fundo, este fundo e este fundo. Então nós estamos dentro de um canal de alta menor no gráfico diário. Em relação àquele canal de alta do semanal. E a gente consegue desenhar essa linha parela aqui. Olha que lindinho. Então é um canal de alta maior que a gente está vendo aqui. Aqui durante este período a gente teve um canal de baixa menor. Foi este canal. E agora a gente ia entrar em um canal de alta menor. Na direção favorável do canal de alta maior. Ou seja, as compras ficam favorecidas neste momento. É lógico que neste momento a gente está fazendo um breve movimento de recuo. Porque a gente sentiu aqui este canalzinho menorzinho aqui. Bem microscópico. Está vendo? É uma briga de canais. A gente quer que todos os canais sejam alinhados no mesmo caminho. Então o que eu vou esperar aqui? Eu vou esperar basicamente que FET faça o movimento de recuo. Toque esta região que vai ser o suporte. Consiga produzir um fundo acima desse fundo prévio. E dê a pancada. Então onde é que eu esperaria esse movimento? Eu entro no 240 minutos. Vejo que no 240 minutos a gente já fez uma quebra de estrutura. A gente quebrou a estrutura de baixa que o mercado vinha fazendo. O mercado aqui tinha uma estrutura de alta. Topo, fundo mais alto, topo mais alto. Quebrou a estrutura. Fez um fundo. Quebra a estrutura. Aí fez sequência de topos e fundos em baixa. Agora este movimento aqui quebra a estrutura de novo para cima. Porque corta este topo anterior. Muito bem. Então aqui a gente desenha deste ponto até este ponto. E agora a gente tem nesta zona em azul aqui a região que eu gostaria de comprar. FET. Esta é a área que eu quero comprar FET. Entre 1 e 31 e 33. Socorro para a dor de FET. Vou esperar que aconteça aqui algum tipo de sinal de reversão. De preferência 1, 2, 3 de ponta no 240 minutos. Isso deve acontecer ao longo desta semana. Para buscar realmente um canal de alta muito mais amplo e muito mais poderoso. Certo. Então aqui a gente tem a visualização para a FET. Pendle. Pendle contra dólar, teter. Está bastante parecido com o gráfico da FET. Sim, está bastante parecido com o gráfico da FET. E está mais forte até que o gráfico da FET. A gente percebe que a Pendle tem este canal de alta aqui. E também Pendle desenha um belo futuro promissor. Por quê? Porque ela consegue cortar esta linha de baixa. Que era a linha de recuo que eu tinha observado. Ela agora faz um pivô de alta que é este. Está tocando este topo anterior aqui. No gráfico diário a gente vê que fez um duplo fundo aqui. Muito bonito inclusive. Tocou, subiu, tocou, subiu. E agora está voltando para uma zona de resistência rompida. Que agora funciona como suporte. No 240 minutos. Estamos tocando esta região de topo rompido aqui. Então tudo o que eu espero aqui para uma compra em Pendle. É basicamente o quê? A formação de 1, 2, 3 de compra. Se eu formar qualquer 1, 2, 3 de compra já me interessa. Mas, 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 mas. Mesma ideia. Este movimento aqui quebrou a estrutura de baixa da Pendle. Que ela vinha fazendo aqui. Essa era a estrutura de baixa. Que foi quebrada por este movimento. O que significa que. Caso Pendle chegue ao longo desta semana. Entre 3, 78 e 3, 70. Essa é uma região para mim. De forte compra de Pendle. Então eu posso até colocar aqui um alerta. E ficar esperando que ela chegue nesse nível. Não sei se a gente vai ser tão feliz assim. Mas se chegar. Vai ser um bom ponto de entrada. Em verdade. Qualquer 1, 2, 3 que seja produzido aqui. E acionado. Nas próximas horas. Eu estou comprando o Pendle como stop aqui embaixo. Mantra. Mantra. Porte o movimento de entrada em mantra nesse exato momento. Para mim é um ponto de compra em mantra agora. Acontecendo neste momento. E óbvio que isso não é recomendação de compra. É o que eu estou fazendo para as minhas posições. Porque a mantra encontra-se dentro de uma região de suporte. Para mim muito claro. Topos e fundos descendentes. Estocar-se dentro. 1, 2, 3 de compra. Entrada. O mantra acaba de acionar para mim. Uma entrada nesse momento. Enquanto a gente está conversando. Muito bem meus amigos. Então o cenário é um cenário. No meu entendimento. O BTC ainda constrói o movimento comprador. É óbvio que ele vai trazer. Ele vai puxar o mercado. Se ele conseguir subir. E eu estou olhando para este mercado todo. Considerando. Beleza. Dos ativos que eu olhei. Aquele que está me dando uma tomada neste momento. É a mantra. Mas a gente vê que todos os outros estão bastante interessantes. Eu gostei muito do gráfico da Pendle. O gráfico da Pendle está particularmente interessante para mim. Me chama a atenção. E eu olharia para ela com muita atenção durante essa semana. Na verdade é a semana que eu quero estar comprando. Pendle. Então pessoal. Por hoje era isso. Se vocês querem alguma cripto específica. Não deixem de deixar ali nos comentários. Se vocês quiserem alguma observação diferente. Também coloquem nos comentários. E a gente vai ter amanhã. Então a nossa live. Com o pessoal da área histórica ou criptos. Tudo de bom. Até mais. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.